Boa noite, família lindar! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é tem fubá e salsicha, com apenas três ingredientes. Você faz esse lanche delicioso, não é isso, mãe? Isso mesmo, que pode ser uma janta também, né, Sarinha? Lanche ou janta. Fácil, prático, rápido, econômico, saboroso e em poucos minutinhos, né, Sarinha? Sim. Então, vamos lá fazer? Sim. Pessoal, aqui eu tenho... Duas salsichas. Duas salsichas cortadas, picadinhas. E elas já estão ferventadas, tá, pessoal? Eu já levei elas pra ferventar, então elas já estão cozidas, tá? Aqui a gente tem o fubá e aqui a gente tem três ovos. Então, pessoal, a gente vai pegar... Vamos começar aqui pelo ovo, pessoal. A gente vai dar... Gente, eu não vou colocar sal nessa receita porque a salsicha já tem sal. Eu não gosto de coisas muito salgadas, então eu não vou colocar sal, tá? Mas se você gosta de coisas bem salgadas, você coloca se você for fazer. Aí aqui, ó, a gente tá misturando, batendo os ovos. E agora, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai colocar meio copo de fubá. Comenta nos comentários, vocês gostam de comer fubá? Como, gente? Coloca aí nos comentários como vocês gostam de comer o fubá. Porque, como aqui no canal eu já fiz várias receitinhas de fubá. Então, eu gostaria de saber qual é o seu prato preferido, né, Sarinha? Com o fubá. Sim. Porque ele é, assim, um fubá, gente. Dá de fazer várias receitinhas. Então, comenta aí qual que você mais gosta de fazer. Enquanto eu misturo aqui, Sarinha, eu queria pedir o quê? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações, compartilhar essa receitinha, essas redes sociais, e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E muito obrigada por vocês nos acompanharem diariamente. Sempre comentando, deixando o like e compartilhando, pessoal. Muito obrigada. Olha, aqui eu já coloquei. Agora a gente vai colocar... Duas salsichas cozidas. Eu cortei ela assim, gente, bem picadinha. Agora a gente vai levar lá pro fogão. Fazer essa delicinha lá. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, foi o que eu fiz. Eu peguei, coloquei uma frigideira, ó. Coloquei um pouco de óleo. E aqui agora a gente vai jogar. Ó. A gente colocou um pouco, né? Aí eu vou caçar uma tampa pra tampar. Eu já coloquei um pouco de salsicha. Agora a gente vai colocar mais. Enquanto você tá recheando, gente, você baixa o fogo, porque senão vai queimar. É isso aqui com o cafezinho. E você pode usar outros recheios também, tá, pessoal? Queijo, frango. Eu tô usando um dos... Queijo. Presunto. Eu tô usando um dos mais baratos, um dos mais em conta. Porque salsicha todo mundo sabe que é muito barato, né? Ó. Aí aqui eu vou colocar a outra parte. E vou tampar. E já, já eu mostro pra vocês como está ficando. Então, até já. Então, meus amores, voltando. Gente, fica pronta. Muito rápida. Eu já virei ela, tá, pessoal? De um lado pro outro. Como vocês estão vendo, ó. Já virei. Essa coisa aqui tem uma carinha, aqui tem outra, né, Sarinha? Olha, gente, como fica, gente. Dá o suficiente pra duas pessoas comerem tranquilamente, ó. Ela não queima, ó. Ela solta rapidão. Deixa eu ver se dá de eu virar. Aqui pra vocês verem de um lado pro outro. Olha, pessoal. Linda e maravilhosa, gente. E agora eu vou só deixar mais um pouquinho aqui. E aí a gente já vai finalizar mostrando pra vocês como ficou. Então, meus amores, olha. Colocando aqui, gente, ó. Então, servido com cafezinho, com suco. Até do jeito que tá aqui, né, Sarinha? Deixa a gente abrir aqui pra vocês verem, gente. A delícia. Maravilhoso, ó, gente. Fica bem consistente, olha. Deixa eu virar aqui, Sarinha. Olha os pedacinhos. Tira aí, Sarinha, a foto. Gente, tudo de bom. Dá pra duas pessoas comer tranquilo. Duas ou mais, pessoal. Olha. E rapidão fica pronto. Olha. E aí, pessoal? Tão servido. Olha como ficou. Não ficou linda, Sarinha? Sim. Eu acho que deve ter sabor de torta de salsicha, né? Isso não. E a Sarinha que gosta de salsicha, eu acho que já já ela vai se deliciar quando esfriar mais um pouquinho, né, Sarinha? Sim. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam. Sai um prato pra você se saciar saudável e barato e fácil, que todo mundo dá de fazer tranquilamente e... Como é que se diz? E rápido, gente. Você faz isso aqui e suja só uma vazinha, duas, no máximo. E aí, pessoal? Tão servido? Então, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham diariamente. Onde estiver chegando esse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.